Muito bem pessoal, estamos aí de volta para mais uma Hora da Matemática Com mais uma dúvida mandada por um aluno Quem nos mandou dessa vez foi o Fernando Martins Que mandou uma questãozinha que eu não consegui descobrir que banca é Mas a questão é muito interessante, é uma questão de lógica, viu Fernando? Muito bacana, dá uma olhadinha na resolução dela aí pessoal Segundo uma recente pesquisa, o celular é o aparelho eletrônico mais importante da vida dos brasileiros Os jovens são os que mais possuem celular no Brasil Sendo que 90% dos entrevistados com idades entre 18 e 24 anos possuem o aparelho E 95% dos entrevistados de idades entre 25 e 34 tem o eletrônico Bruna é uma jovem que tem um telefone fixo, aquele em casa sabe, que vai na tomada E dois celulares, sendo um pré-pago e outro pós-pago Considere que ela efetua apenas uma ligação diariamente Isso aqui é uma informação fundamental, viu Fernando, para resolver a questão Ela efetua uma ligação diariamente e utiliza cada aparelho de 3 em 3 dias Ou seja, ela utiliza um aparelho, depois os outros dois Depois novamente esse aparelho, então ele é utilizado de 3 em 3 dias Como se fosse um ciclo E numa determinada semana, a Bruna utilizou o telefone fixo na quarta-feira E na semana seguinte, na outra quarta, no mesmo dia, utilizou o pré-pago O que a gente pode concluir, então, sobre essas duas semanas consideradas? Então vamos criar as duas semanas aí, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Ali em rosa a segunda semana Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ok? Então é as duas semanas e aqui a gente vai colocar em azul, então, as informações que ele me deu no texto, tá? O telefone fixo eu vou chamar de F, o de conta C e o pré-pago de P, ok? O pós-pago de C e o pré-pago de P Ele falou que numa quarta-feira ela utilizou o telefone fixo Domingo, segunda, terça, quarta, aqui ela utilizou o fixo, certo? E na outra quarta-feira, o pré-pago Beleza, tá aqui Mas o mais importante, Fernando, é entender que esses aparelhos são utilizados de três em três dias Tudo bem? Então o fixo, eu vou até trocar a cor do pré-pago com o fixo Pra gente poder até diferenciar melhor as ligações do telefone que ela usou, tá? Aqui na quarta-feira, então, o pré-pago Então o pré-pago é de três em três dias Passam dois dias é pré-pago Voltam dois dias é pré-pago Voltam dois dias é pré-pago Voltam dois dias é pré-pago Porque é de três em três dias Então ele usa ele Passam dois dias usando os outros dois aparelhos O fixo e o pós Depois usa o pré-pago novamente Como o fixo foi usado na quarta-feira E é de três em três dias Passam dois dias, vem o fixo E vai ver que ele é sempre utilizado antes do pré-pago Sempre utilizado antes do pré-pago O telefone fixo E aí o espaço que sobra ali É necessariamente pro telefone de conta E tá aí feita a ordem dos telefones que ela utilizou Sempre respeitando as ideias do enunciado, beleza? Com isso que a gente pode afirmar de acordo aí com as alternativas Letra A O celular de conta foi o aparelho mais utilizado? Não De conta foi utilizado quatro vezes Fixo cinco E pré-pago também cinco Então a letra A não é a nossa alternativa correta Ao todo ele fez dez ligações com o celular de conta e fixo De conta foram quatro Fixo foram cinco Somando da nove e não da dez Letra B também tá fora Letra C O telefone mais utilizado na segunda semana foi o celular pré-pago Sim, o pré-pago ele é o pezinho verde Ele foi usado cinco vezes Mas na segunda semana, que é quando começa aqui a parte em rosa Ele foi utilizado três vezes Duas vezes o fixo e duas o de conta E realmente então ele foi utilizado mais vezes naquela semana Beleza? Por enquanto a letra C é a que fica Letra D diz que o telefone fixo foi o menos utilizado do que o de conta Tá errado Fixo foram cinco vezes, de conta foram quatro Então inverte a ideia E a letra E fala que ao todo ela fez nove ligações com o fixo e o pré-pago O que também tá errado Porque ela fez cinco com o fixo, cinco com o pré-pago O que dá um total de dez Então confirmando aí e gabaritando Nosso gabarito aparece na nossa alternativa C Beleza? Espero que o Fernando tenha entendido aí a questão Se você tem dúvida, não esquece de mandar a sua dúvida pro nosso e-mail ahoradamatematica1 arroba gmail.com Tem aquele umzinho no final aí, não deixa de colocá-lo no e-mail Ou então me segue no Insta Arroba Prof. do Dan Manda lá a sua dúvida que eu posto aqui Marco você, posto no YouTube, posto no Insta Pra você tirar a sua dúvida e gabaritar a sua provinha de RLM Beleza? Bons estudos, galera Foco total E até a próxima E até a próxima